Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta no No Man's Sky, maravilha amigos, é, retornando aqui, faz bem tempo que eu não trago o gameplay do No Man's Sky aqui no canal, é, e hoje trazemos um gameplayzinho aqui, aqui, porque provavelmente vai ter uma atualização por esses dias, e o que me parece vai ser uma atualização da hora mano, como sempre né, No Man's Sky foi um jogo que meio que no início meio frustrante né, mas depois teve muita coisa boa, Bom, vamos fazer o seguinte, aqui é o meu local de depósito aqui embaixo né, é, eu tô lembrando de tudo galera, porque tem muito tempo que eu não entro no jogo, faz bem tempo, e o que eu me lembro, eu tava fazendo algumas missões de base, e vamos ver se a gente consegue fazer uma missão de base, Hoje ó, nossa amiguinha aqui, Pisque, é, temos aqui também, deixa eu lembrar, deixa eu lembrar hein, é, o supervisor aqui, o Ekprel, algo assim né, Aqui em cima eu acho que eu tava fazendo uma plantação, se eu não me engano cara, vou dar uma olhadinha, eu acho que era isso mesmo, Apesar de essas estufas não serem muito legais aqui né, que o ideal mesmo é aqui ó, dentro da água aqui nesses lugares né, Mas tem como também plantar ali, se você energizar a estufa, é, mas enfim, é um pouco meio que bagunçado, mas é o início né, Tem algumas horas que eu tenho, que eu joguei né, no caso, aqui em cima temos aqui, o que, ah eu lembrei que tá meio bugado aqui mano, A escada lá, passa lá, tá vendo, passa direto mano, nossa, aqui fica um pouco meio que irritante, temos aqui o nosso tenente das armas, Nice, Nesseral, é isso aí amigo, opa, não era pra ter caído aqui, era pra ter caído aqui no outro aqui ó, o cientista, É, meio chato aqui, não sei porque, tá meio bugado isso aqui mano, eles não vão arrumar isso fácil né, aí eu não consigo, Vou ter que fazer uma porta lá de fora com uma escada, eita caramba, vai, 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 cai, isso, Bom, vou ter que fazer uma porta aqui né, tá aqui ó, pesquisador no caso né, É, meio que tinha algumas missões com ele também, já fiz algumas missões, É, ali tem alguma missão ali, pra cultivar alguma coisa, mas não vou cultivar agora, Como eu voltei a jogar agora, nossa mano, esse planeta aqui amigo, é muito top tá, Pena que não tem como ter toda a qualidade aí no, o YouTube provavelmente vai capar a maioria da qualidade do vídeo né, Vocês não vão ver a beleza completa, Bom, temos aqui uns, uma bateria né, onde a gente, solar, Onde a gente vai, tamo armazenando alguma energia, Provavelmente esse aqui não vai ser o suficiente, caso a gente ligue mais alguma coisa, Ó, tem umas criaturas aqui, mas não são hostis, aqui é um planeta para desirco, Muito bom, é, eu tava doido pra achar esse planeta na época, Um planeta similar a esse aqui, eu consegui achar, e tamo aqui, tranquilo, Pacífico e de boa, Ó, tem uma missão agrícola aqui né, cultive e colha, É, é, e colha desgradável, é expandido base, é o que eu estou fazendo, É, adquira, adquira circuito, Deixa eu ver uma coisa aqui, Mano, é, me parece que eu não tenho circuito né, Eu acho que a gente vai ter que sair do planeta, É, Opa, opa, não quebro as árvores, Não quero quebrar as árvores aqui mano, Porque eu curto demais esse local aqui, A paisagem aqui é muito top, Vamos ver se a gente acha circuito para comprar na estação, Eu acho que não tem, Mas, Custa nada dar uma olhada né, Pô, a Nova Sky, Tem um problema muito grande na questão de gravação, É, quando você vai gravar ele, É, para o YouTube, Mesmo se gravando, acho que até mesmo em 4K cara, Ou então em 2K, A gravação fica meio quadriculada, Quando você envia para o YouTube, Quando eu estou jogando aqui não, Está de boa, está tranquilo, Mas eu acho que é muito processo, Quando acontece esse, Principalmente essa parte aí, É muito processo que acontece, Me parece, não sei porquê, E 1080p fica meio, Meio um pouco meio que borrado né, A cor também fica um pouco meio diferente, Mas, vamos lá, Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer aqui hein, Bom, a estação está ali, É, Deixa eu ver uma coisa aqui cara, É o mecanismo de pulso, Onde está o E-3-2, Nice, Nossa mano, Vamos lá, Bom, a estação especial está ali pertinho, Então está de boa, Mano, No Man's Sky é um jogo muito bom cara, O jogo já tem sei quantos anos, Já se está atualizando aí, Lotar de coisas, Só tem uma coisa que eu sinto falta no No Man's Sky, É um pouco mais de ação, Sinceramente, Um pouquinho mais de ação no No Man's Sky, É, Eu gostaria que tivesse pelo menos, Alguns NPCs hostis, No meio dos planetas, Alguns acampamentos de NPC hostis, Algumas masmorras, Para você poder, É, Entrar dentro dela, Explorar algumas masmorras, Com alguns inimigos, Enfim, Não tem né, Eu acho que eles ainda vão por, Com a chegada do Starfield, Que vai vir agora, No final do ano, Deve vir muita coisa, Inspirar muito o No Man's Sky né, Porque eu acho que o No Man's Sky, Ficou meio assim né, Com o Starfield né, Porque o Starfield vai ser no estilo né, Só que com ação, E muita, Deixa eu dar uma olhada aqui mano, Microprocessador, Mas não é, Mano, Não, Não é um microprocessador, Como é que é o nome do negócio cara? Circuito, Adquirir circuito, Ajuda o cientista a aprender a construir circuito, Aonde que eu consigo circuito mano? Acho que tem como, Deixa eu ver aqui direito aqui mano, É, Não sei quem é microprocessador cara, Não é circuito mano, Eu acho que circuito, Eu consigo, Se eu não me engano, Fabricar cara, Deixa eu ver aqui, Ó, Aqui ó, Circuito, Ah, Capacitor de calor, E polifibra, Hum, Será que eu tenho isso aqui mano? Aquilo ali, Me parece uma bagaça meio chata mano, Mas, Eu andei muito, Por vários planetas aqui, Deixa eu ver se tem algum aqui, Capacitor de calor, E polifibra, Não tem nada mano, Nossa, Que nóia mano, É amigos, Vamos ter que arrumar isso daqui, Capacitor de calor, Polifibra, Polpa de cacto, E bulbo estelar, Caramba mano, Nossa, É amigo, E o outro, O que que eu preciso pra fazer o outro, O outro eu acho que eu tenho que achar mano, Bom, Eu tô fazendo essas missões de base aqui mano, Porque as missões interessantes, Eu quero expandir a base, Eu gosto de construir cara, E o No Man's Sky, Deu essa opção né, De construção, É amigos, Eu, Oh, Vou dar uma olhada no meu cofre lá, Porque eu andei por vários lugares, Deixa eu dar uma olhada nisso aqui cara, De vez em quando aparece aqui de novo, É, Vou pegar o teleporte aqui, É melhor né, Bem melhor né, Vamos lá, A casa, Bora, Fazer dobra pra casa, Bom, Como eu tava falando, Eu gosto muito de construir No Man's Sky, É, Depois que eles colocaram construção aí no jogo cara, Nossa, Ficou da hora mano, Antes era só exploração com nave, Aí amigo, A coisa mudou, Você sobreviver no seu próprio planeta, E explorar os outros lugares, É muito da hora mano, Que que é isso amigo, E esse planeta aqui, Eu vou te falar hein, É topzera tá, Esse planeta aqui, É zoeira, Vamos lá hein, Vamos fazer o seguinte, Vamos dar uma olhada aqui, Ah, Tem aqui mano, Nossa, Ainda bem que eu ando tudo, Eu pego tudo cara, Eu não deixo nada pra trás cara, Nossa, Aqui também amigo, Maravilha, Aí sim, Eu imaginava que eu já tinha, Pelo menos um, Eu já imaginava que eu tinha, Ó, Circuito, Circuito, Pronto, Feito, É isso mesmo né, É, Maravilha, Olha só agora, O pôr do sol mano, Que da hora mano, Olha essa cor, Dourada, Que top mano, Vamos lá hein, Hello friend, Aí ó, Chegamos, Visque, Nossa, Cientista foi capaz de atender as suas necessidades, Camarada, Ele tem circunstice que precisamos, Quando me aproximei do supervisor, Tive quase certeza que eu ouvi, Falando sozinho, Dizendo palavras e frases, Em um idioma, É, Em um idioma que reconheço, Mas não compreendo, Mas segundos depois, Eu não havia traço de discursos, Ok, Não vamos ler muito aqui, Porque, Já viu né, Se a gente ficar lendo aqui, A gente vai ficar muito tempo, Bom, Vamos lá então, É, Ok, Terminal de comércio galáctico, Maravilha, Bom, A gente pode fazer um desse aqui também né, Qual a próxima missão que ele vai dar pra gente, Ah meu caro, Carada, Você vai ficar feliz, Especialista, Serviço, Filhos, Boa, Tecnologia da nave, Mas ele não tá ok, É mais um projeto pra nave, Supervisou, Achou que ia ficar feliz, Ia acertar mais uma vez, Ok, Esfera de gravitinho, É, Vai ser isto, Amigo, Esfera de gravitinho, Nosso próximo objetivo, Planta registrada, Se eu dar uma olhada aqui, Não é aqui, É aqui, Não, No portal, Cadê? Aqui ó, Terminal de comércio galáctico, Da hora isso aqui mano, Olha, A gente pode pôr isso daqui hein, Acho que vou pôr isso aqui provisório mano, Opa, Pera aí meu filho, Tá querendo subir pra quê? Vamos lá hein, Vamos colocar em algum local, Aqui de fora tudo redondo, Não tem como, É, Aqui embaixo mano, Aqui ia ficar feio, Não, Acho que a gente pode colocar aqui provisoriamente, Talvez aqui, É, Eu acho que, Eu acho que aqui é o meio do corredor, Eu não vou colocar, É, Cofre aqui, Então, Pode ser aqui mesmo mano, Vamos ver, Nice, Pronto, Tá aqui, Quando a gente quiser vender alguma coisa, Ou comprar, Temos aqui, Bom, Agora é, Esfera de gravitinho amigo, Vamos ver o que que a gente vai fazer, Pra conseguir, Onde tá essa missão mano, Esfera de gravitinho, Expandida a base, Esfera de gravitinho, Ok, Poxa, Rapaz, Nossa, Eu coloquei aquele negócio lá, Eu já sabia que, Que ia comer a energia da base mano, Vamos ter que fazer mais, Baterias, E painel solares cara, Nossa amigo, Não, Não deu cara, Deixa eu ver uma coisa aqui, Ó, Mais baterias, Pelo menos mais duas cara, Senão não vai dar não, Coloca ela aqui, Atrás aqui mano, Eita lasqueira, Coloquei errado, Mas tá de boa, Era pra ter colocado, Eu ia virar, Acabei colocando, Mas enfim, Tá de boa, Coloca mais uma aqui, Provavelmente a gente vai encher, Isso aqui de outros, Deve ter outros painéis melhores, Ah, Mas antes temos que ligar aqui né, Fiação elétrica, Isso, Nice, Bom, Tem que ligar isso aqui também, Senão vai dar zebra, Aí amigos, Maravilha, Bom, Depois a gente tem que colocar mais uns dois aqui, Desses aqui, Mas eu não tenho material por enquanto, Metal cromático, Eu não tenho, Nossa mano, Onde a nave foi ficar cara, Vamos pegar a nave aqui, Não quebre, Não quebre a árvore, As árvores muito nice aqui mano, Isso aí, Topzera, Agora é o que, É questão de que agora, Agora é, Deixa eu ver uma coisa, Eu tô com muito pouco impulso cara, A gente consegue fabricar algum impulso aqui, Opa, Isso, Maravilha, Aí sim amigos, Bom, Agora a gente precisa da esfera de gravitinho, Onde dá essa missão cara, Ela tá marcada, Será que ela tá em outro planeta cara, Será que nesse, Nesse sistema aqui, É, Não tem gravitinho amigo, Mundos com muita segurança, Vamos lá, Vamos lá então hein, Não tá marcado mano, Acho que aqui não tem cara, Eu acho que eu vou ter que ir numa estação, E aí grite, É, Nossa mano, Quando você vai no espaço mano, Nunca vi, Quanto de pedra que tem aqui cara, Olha o meteorito mano, É muita coisa, Bom, Vamos fazer o seguinte, É, Essa missão aqui, Provavelmente, Ela é, Não tem um local né, Eu acho que ela tem em todos os lugares, Eu acho que provavelmente tem ela cara, Deixa eu ver uma coisa aqui, Tá ok, Ok, Construa um terminal agrícola também mano, Para contatar um fazendeiro, Não já fiz isso não, Não entendi, Construa um terminal agrícola, Tá fazendeiro, Ah, Vamos conseguir essa esfera, É, Vamos fazer o seguinte, Vamos voltar, Vamos voltar lá para a base, Ah mano, Nossa, Eu também estou viajando hein, Tem o meu cofre lá cara, Nossa, Nossa, Que viagem, Bora, 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 Vamos lá, Vamos lá, Eu acho que eu, Eu acho que eu tenho, Tem muito tempo que eu não jogo galera, Tem muito tempo mesmo, Tem mais de, Deve ter uns dois meses que eu não jogo, Vamos lá, Vamos lá, Eu fiz a base aqui perto, Nessa água aqui, Eu vou fazer uma base gigantesca, Mais para frente, Eu vou ligar ela, Na minha outra base principal ali, Vou ligar um subterrâneo aqui, E vou fazer uma base aquática aqui, Por isso que eu fiz aqui perto, Vai demorar para caramba mano, Para chegar até lá, Com túnel, Mas vai ser da hora mano, Eu vou ligar por aqui ó, Bom, Deve aposar aqui, E não quebrar nada, Eu já quebrei um monte de árvore, Aqui em volta aqui, Eu já fiquei bolado, Aqueles bubos, Aqueles bubos brilhantes ali, É muito bonito, E eu gosto da base de perto mano, Não quer destruir, Aqui o local mano, Nice, Nossa, Foi na pontinha hein, Opa, Bom, Vamos fazer o seguinte, Vou dar um pulo ali, Vamos pegar alguns recursos ali, Eu já fui ali, Tinha uma nave caída ali, De vez em quando, Cai mais uma nave ali, É, É o que eu falei antes cara, Eu queria que o No Man's Sky, Tivesse NPC, Imagina, Tivesse uma nave aqui, Ou então um acampamentozinho, Aí tivesse um NPC dos, Daqueles meio mutantes ali, Aqueles, É, Aqueles guerreiros mais agressivos, É, Eu já peguei aqui mesmo, E, Tivesse combate mano, Tem que ter, Tem que ter combate, Facção, Combate entre facção, Escolhi uma facção, Pronto, Nada, Carbono, Agora já imaginou, Os NPC agressivos aqui, Você enfrentando eles, Na bala mano, Isso é da hora cara, Não apenas, Não apenas esses bichinhos cara, Esses bichinhos tem alguns, São agressivos agora né, Mas, Tempos atrás, Opa aqui não, Não é pra sentar não, Tempos atrás, Os inimigos, Não tinha inimigo agressivo, No game, Era mais exploração, Agora já tem alguns sentinelas, Algumas máquinas, Muito louca, Tem alguns ataques, Algumas naves, Tá evoluindo bem, Eu só espero, Que eles coloquem, Igual eu falei, NPCs agressivos, Criaturas agressivas, Inteligentes, Igual eu assim, Andando pelo mapa, Com mini base, Algumas raids também, Seria interessante, Mano, Vou ter que esperar, Amanhecer cara, É, Me lasquei, Olha, Sem energia, Sem energia, Ou essa bodega aqui, Puxou a energia tudo cara, Tô achando que é isso mesmo, Tem esse reator aqui, Mas, É, Vamos colocar um negócio dele aqui, Pra me ver uma coisa, Reator de biocombustível, Tá ligado, Mas, Mano, Se eu for ligar ele aqui cara, Vai zebrar tudo mano, Eu podia ligar pelo menos, É, Os, Os baús ali né, Os, Os cofres, Uso de energia, De rede, Eu nem lembro como que funciona isso daqui cara, Eu quase não uso ele, Deixa eu ver uma coisa, Amanhecer, Mas tá ligado nele algumas coisas, Ele só serviu de ponte aqui, Me ligar algumas outras coisas, Deixa eu ver uma coisa, Eu acho que ele não aguenta mano, Eu acho que ele não aguenta, Eu quase não me lembro, Quase nada mano, Quase não me lembro, Eu quase não me lembro, Estatulador ativado, Não vai ter como, Eu acho que eu vou ter que, Esperar realmente, É, Amanhecer, Pro sol vir, E encher as, As baterias ali mano, É, Eu não sei como ligar esse daqui, Eu acho que tem que ligar com o cabo, Mas ele só funciona com coisas menores cara, Ele, E a base tá muito grande, Eu acho que ele não vai suportar, Ele é, Ele é, Ele é muito fraco, Ó, E a missão tá ali, Obter a esfera de gravitinho, Opa, Porcaria, Deixa eu ver uma coisa, Como desligar isso aqui agora cara, Como que desliga isso, Ah, Foi o seguinte, Vamos vazar, Nossa, Perdeu a energia total mesmo daqui mano, Nossa amigo, Vamos ver o seguinte, Vamos esperar amanhecer, A gente espera amanhecer, E a gente volta depois, Bom galera, Amanheceu, Vamos fazer o seguinte, Vamos ver aqui, As baterias estão se enchendo aqui, Tá nice, Maravilha, Fiquei com medo delas não encher, Falei, Pô, Se elas não enchem, Se eu não tiver ligado errado aqui, Vai ser nóia, Vamos ver se a noite, A gente vai ter energia depois, É, Pra gente, Nos mantermos aqui né, Acho que eu fui colocar aquela estação lá, E a coisa lascou aqui pro meu lado, Bom, Vamos ver aqui, Eu acho que eu tenho esfera de gravitinho aqui, Eu acho né, Eu peguei muita coisa né, Vamos dar uma olhada nesse container daqui, Nada, Esse aqui provavelmente deu T, Aqui ó, Esfera de gravitinho, Maravilha, Três, Ah, Mas quase que eu vendi isso aqui cara, Eu sempre vendo isso aqui, Sempre que eu não acho eu vendo, Bom, Vamos conseguir fazer a bodega aí hein, Vamos lá hein, Ah pá, Os bichos muito loucos aqui né, Os bizorrão aí, Que bizouro doido mano, Isso aí é louco, Opa, E aí, Vizque, Especialista, Gostou da aventura camarada, Tá ok, Vamos lá, É, Algo de maneira como me especializa, Vizque, Tá ok, Vamos lá, Mas ele não teria vindo trabalhar aqui, Se fosse inimigo, Claro, Ok também, Pô, Não dá pra gente ler muito aqui galera, Se ficar lendo, É complicado, Vamos dar esse fete de gavetinho pra ele aqui, É, E, Ó o, Propulsor de Emeril, Atualização de propulsor de sistemas verdes, Ah, Agora já vou poder explorar, É, Os sistemas verdes, Com mais eficaz, É, Forma mais eficaz né, Nova tecnologia, Descoberta, E qual missão você vai me dar, Você alguma vez já pensou, O que aconteceu depois da moda, Tá ok, Ah, Acho que eu lembro, Acho que eu tenho que pegar aquele ali, A mordita, Eliminar alguns inimigos, Alguns, Alguns criaturas, E pegar essa matéria, Essa matéria deles, É, Acho que ele vai contar uma história aqui, Sobre, Um sonho, É isso mesmo, Um sonho de carne, Ferro, Sendo o que, Ó, É muito doido, As histórias do No Man's Sky, Você meio que tem que interpretar, De uma, De uma forma mais, É, De diversas formas né, É interessante, Eu acho da hora, Vamos lá, Vamos aceitar aqui, Pra gente conseguir a mordita, É, Como eu disse, Mordita a gente consegue de, Pequenos animais, Ou qualquer animal, Vivo né, E dá oxigênio e mordita mesmo, Então acho que é isso mesmo né, Bom, Tá aí o propulsor, Propulsor de Emeril, Amigos, É, Nice, Olha só esse sol aqui mano, Nossa, Que que é isso cara, Esse planeta aqui é muito bonito, Na hora que eu vi, Eu falei, É ele, Eu vou ficar aqui, Pronto, Pro resto do, Do No Man's Sky que tiver, Vai ser nesse planeta aqui, Vou construir aqui, E, Nice, Ó, Então é isso aí galera, Esse foi No Man's Sky, Tamo aqui, Mais um gameplay, Já tinha tempo que eu não trazer um gameplay aqui, Do No Man's Sky, Agora eu vou sentar aqui, Nessa paisagem tranquila, Calma, É, Surreal né mano, Mano, Esse aqui jogo, A música desse game, E a paisagem mano, É muito doida cara, Ainda mais num planeta calmo como esse aqui ó, Nada se atormentando, Só alegria, Só um sol quentinho aqui, Da hora, Top, Bom, Então é isso aí galera, Ficando por aqui, Até o próximo vídeo, Obrigado por assistir, Tamo junto, Ui, E aí E aí E aí Obrigado.